E ae FH, e ae Delquinha, só pra lembrar ela, boa noite o toalho atilou Ela queria baforar, na hora do sexo, eu comprei lançar pra ela O bravo tem nome, pede, Muriel Henrique, para uma Goiás Na brisa que é bom, nós japonesinhos tenta pra casa Ei É droguinha e renda, tem tudo? Ela queria baforar, na hora do sexo Eu vou me lançar pra ela, o dedo me rai do Mas ela não lave a lata, tá parecendo criança Tá numa missa, tá batendo onda Porra, até na transa, você no lagunça 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 Da brisa que é bom, nós já pôr o beijinho Cê anda pra caralha na buraco E a maqui tá tocando, isso é Mandela E a maqui tá tocando, isso é Mandela E a maqui tá tocando, isso é Mandela